Fala aí pessoal, meu nome é Leonardo e seja bem-vindo a esse vídeo. Dessa vez eu estou aqui do Tessera 73, vou te ensinar para vocês como mostrar a taxa de autorização na tela, o FPS, então vamos parar de enrolação do vídeo, você vai vir aqui em configurações, configurações, você vai rolar lá embaixo e vai vir em sistema, em sistema você vai vir em avançado, desenvolvedor, se você não estiver ativado, tem vídeo no meu canal ensinando como ativar, só dá uma pesquisada aí, aí aqui você vai rolar para baixo, até aqui, mostra a taxa de autorização e vai ativar, sem desativar, mostra a taxa de autorização na tela no momento, em cada 60 Hz, e é isso, vai desativar, ficou em cima e desativou, bem simples né, Então, que ajuda aí, gostou do vídeo? Se gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos, cuidar que cada um de vocês estão sendo incríveis, então tchau e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho